Bem pessoal, aqui a gente tem um HP Core i5 completo, 8GB de memória, SSD 240 e placa de vídeo Radeon dedicada. E bateria nova, aqui está a bateria dele velha, também vai junto, ele já está com a bateria nova. Um detalhe, eu tenho três aparelhos desse, conforme for saindo eu vou estar publicando, e somente um modelo tem DVD, como era aparelho acho que de caixar, então dois, vocês vão ver ali no vídeo, só tem a tampa, não tem o DVD. Então caso tenha, queira o aparelho que esteja DVD, assim que eu terminar eu vou estar publicando ele, tá certo? Então vamos lá para o vídeo do aparelho, antes deixa eu falar da promoção, se você está precisando de um HD externo portátil igual este daqui de 500GB, comprando o aparelho mais 2.000 ienes você leva ele. Eu vou deixar o vídeo da promoção aí embaixo na descrição, caso tenha interesse, é só dar uma olhadinha no vídeo. Então vamos lá para o vídeo do aparelho, lembrando que a bateria é nova, está aqui a bateria dele, então vamos lá. Primeiramente, como ele não tem DVD esse modelo, eu vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, mas nesse caso ele está com a bateria nova, então vamos lá para o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, deixa eu arrumar o foco. O Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i5-2450M, segunda geração 2.50, 8GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 240GB, todos os drives estão instalados, ele tem, opa, ele tem placa de vídeo dedicada a AMD Radeon HD 7400M, mas placa de vídeo integrada em Intel HD Graphic, que é a do processador. Então, tem placa de vídeo dedicada. Aqui o gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Dá uma olhadinha na bateria, lembrando que a bateria é nova. Está aqui a bateria dele. Deixa eu focalizar. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Vamos lá. O som também acho que deve ser bem alto, vamos ver. É bem rápido, né? E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho. A parte interna dele está bem conservada. Não tem detalhe nenhum para mim estar mostrando. Tudo testado, tudo funcionando. A parte externa dele também está bem conservada. Se tiver alguma marca, é marca de uso. Mas também não está nada diferente do vídeo que vocês estão vendo. Aqui a gente tem, como eu disse, só tem a tampinha. Não tem DVD. Aqui tem USB 2.0. Leitor de cartão de memória, fone de ouvido. USB 2.0, USB 3.0, HDMI, rede e VGA. E a entrada da fonte. Ah, tem uma marquinha aqui na carcaça. Também nada que afeta o desempenho. Está aqui o visual do aparelho. A parte externa dele. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato e vai procurando outros notebooks. Dê uma olhadinha aí no meu canal. E aproveita e se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real e é notificado toda vez que eu fizer uma nova publicação. Correto? Assim que eu terminar as outras duas peças, eu vou estar publicando. Lembrando que só um vai ter DVD. Tá ok? Então, obrigado por enquanto. E até a próxima. Tchau.